Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Timóteo, Timóteo Elker, e hoje vamos iniciar o nosso quinto estudo sobre a identidade adventista, falando do tema O Grande Conflito. Já é a segunda semana estudando Apocalipse, capítulo 12. Em um contexto muito parecido com esse da lição, eu já conversei com algumas pessoas que diziam assim, por que vocês falam tanto em Grande Conflito, aquele livro de Ellen White? E ao falar dessa maneira, você percebe o que está acontecendo? A pessoa reduziu a expressão O Grande Conflito ao título de um livro. É claro que Ellen White escreveu um livro chamado O Grande Conflito, mas essa expressão, O Grande Conflito, não é apenas o título de um livro. Na verdade, O Grande Conflito é o nome dado a uma formulação teológica que explica a guerra entre Jesus e seus anjos e Satanás e seus demônios. O livro de Ellen White tem esse nome exatamente porque ele fala desse conflito ao longo de toda a história humana. Mas O Grande Conflito é um tópico no estudo da teologia que extrapola o livro chamado O Grande Conflito. Então, de forma prática, ao falarmos em O Grande Conflito, a primeira ideia a se ter em mente é a luta entre Jesus e Satanás. E você, professor, precisa se certificar de que seus alunos têm essa compreensão básica de que Grande Conflito é igual Luta entre Jesus e Satanás. Por isso, é apropriado que você comece a exposição da lição justamente perguntando para a classe o que eles entendem por Grande Conflito, qual é a definição de Grande Conflito. Você ouve as respostas e trabalha em cima delas para reforçar esse conceito de que Grande Conflito é igual guerra entre Jesus e Satanás. Feito isso, nós vamos avançar para o primeiro parágrafo da parte de domingo para conversarmos sobre metanarrativa. A lição diz o seguinte, O assunto do Grande Conflito entre Cristo e Satanás forma a metanarrativa de toda a Bíblia. Entender que existe uma batalha entre o bem e o mal, que não teve início na terra e sim no céu, nos dá uma visão mais ampla da realidade de dor, tristeza, desafios e problemas que enfrentamos todos os dias. A lição diz que o Grande Conflito é a metanarrativa de toda a Bíblia. Você sabe o que é uma metanarrativa? Meta é um prefixo grego que significa além de, além da narrativa. Já a palavra narrativa é fácil, é a descrição das coisas e dos eventos como nós os percebemos. Portanto, uma metanarrativa é algo que está além da nossa percepção sensorial de como as coisas acontecem e como elas funcionam. Por exemplo, pense no caso de Jó. Jó recebeu a narrativa de que seus animais foram roubados, de que seus servos foram mortos e de que um vento forte derrubou a casa em que seus filhos estavam. Essas são descrições da realidade que Jó podia perceber com seus sentidos. Mas para além do que ele via, do que ele ouvia e do que ele sentia, havia um evento maior que era uma disputa entre Deus e Satanás, a partir da qual tudo o que aconteceu com ele ganhava sentido. Então, com esse exemplo de Jó, você já percebe qual é a grande característica das metanarrativas. Uma metanarrativa contém a explicação dos eventos cotidianos. O que aconteceu com Jó não era explicável pelo que ele podia perceber no mundo físico. A explicação estava para além de. A explicação estava na metanarrativa do grande conflito entre Deus e Satanás. Então, disso nós concluímos que todas as religiões são metanarrativas. Sabe por quê? Porque todas elas fornecem uma explicação para as coisas que acontecem no nosso cotidiano e no mundo físico. Da mesma forma, as ideologias e os movimentos políticos e filosóficos também são metanarrativas, porque eles têm a pretensão de explicar por que as coisas são como são. Para deixar isso mais claro, pense naquelas que são chamadas as grandes questões da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Para quem tem a Bíblia e o grande conflito como metanarrativa, é muito fácil responder a essas perguntas. De onde viemos? Da criação de Deus, uma criação que Satanás corrompeu. Para onde vamos? Nós estamos caminhando para o fim do grande conflito, quando Jesus vai vencer Satanás e vai tornar nova aquela criação que o pecado corrompeu. Qual o sentido da vida? Permanecer no exército de Jesus para ser um vencedor no grande conflito. Então, perceba que o efeito prático da metanarrativa, além de explicar o porquê das coisas, também é fornecer uma ética, um modo de viver. A minha concepção sobre a Bíblia e sobre o grande conflito vai determinar a maneira como eu me comporto diante de cada mínima situação da vida. É por isso que aqui, no último parágrafo da lição de domingo, está escrito assim, o tema do grande conflito é a lente através da qual vemos. Ou seja, tudo que eu percebo é explicado pela história bíblica. Tudo ao meu redor é valorado pelo grande conflito como sendo algo do partido de Jesus ou do partido de Satanás. Então, ter o grande conflito como uma metanarrativa significa dizer que a guerra que está acontecendo lá em Israel é explicada pelo grande conflito entre Jesus e Satanás. Quer dizer que o modo como eu uso meu dinheiro é explicado pelo conflito entre Jesus e Satanás. Quer dizer que o tipo de família que eu escolho estabelecer, o tipo de educação que eu quero dar para os meus filhos tem a ver com o conflito entre Jesus e Satanás. Quer dizer que a roupa que eu visto, a comida que eu como, o carro que eu comprei ou que eu deixei de comprar, tudo tem a ver com o conflito entre Jesus e Satanás. Esse conflito é a explicação de eu fazer algumas coisas e não fazer outras, porque meu grande objetivo de vida é estar do lado do exército vitorioso, que é o exército de Jesus. E esse foi o conteúdo aqui de domingo. Mas antes de seguirmos, eu quero relembrar que estamos preparando uma surpresa para vocês. Sim, quando o canal chegar a 100 mil inscritos, nós vamos inaugurar um novo programa. Só falta um pouquinho para atingirmos esse alvo e liberarmos esse presente para vocês. E você pode nos ajudar com sua inscrição aqui no canal. Não custa nada, é só clicar no botão inscrever-se. E para você que já é inscrito, nos ajude compartilhando o vídeo com outras pessoas. E assim nós vamos espalhar a cultura da Bíblia. Combinado? Agora, vamos para Apocalipse capítulo 12, que é o capítulo que melhor sintetiza a ideia do grande conflito. Esse capítulo começa com a cena da mulher grávida, que estava prestes a dar à luz, e também do dragão que queria devorar a criança quando ela nascesse. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja, e o menino que estava para nascer representa Jesus. Satanás tentou matar Jesus quando ele ainda era uma criancinha, como nós vemos no relato dos Evangelhos, de que Herodes ordenou que todos os meninos de dois anos para baixo fossem mortos. Então, note o seguinte. No grande conflito, Satanás usa os reis da terra para cumprir os seus propósitos malignos. Da mesma forma, Jesus também pode usar governantes humanos para combater os propósitos de Satanás. O capítulo 12 de Apocalipse também fala que a mulher, a igreja, teve de fugir para o deserto, onde foi sustentado durante 1260 dias proféticos, que representam o período da Idade Média que nós estudamos na semana passada. Um período que foi caracterizado pela hegemonia do papado e também pela perseguição das pessoas que queriam usar apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Na semana passada, nós também vimos que contra os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, é contra eles que o dragão foi pelejar. Então, perceba como esse conflito é longo, como ele se desenvolve ao longo dos séculos da história e também como ele é literal, ou seja, não é um conflito apenas de argumentos e ideias, mas é uma guerra em que Satanás literalmente quer matar e causar desgraça ao maior número das criaturas de Deus. Mas o foco da lição dessa semana não é a peleja entre o dragão e a mulher. Isso já foi estudado na semana passada. O foco da lição está nos versos 7 a 12 de Apocalipse capítulo 12. E aqui há quatro tópicos que nós vamos destacar. Número 1, como esse conflito entre Jesus e Satanás começou. Número 2, como e quando ocorreu a peleja no céu de que fala Apocalipse 12. Número 3, quem é esse Miguel que lutou contra o dragão. E número 4, por que Deus não destruiu Satanás logo no início da rebelião. Para responder como começou esse conflito entre Jesus e Satanás, nós vamos lançar mão do livro O Desejado de Todas as Nações. Veja o que está escrito. No início do grande conflito, declarara Satanás que a lei divina não podia ser obedecida. Então perceba, qual foi a grande acusação de Satanás contra Deus? Que a lei não podia ser obedecida. E ele continua, que a justiça era incompatível com a misericórdia, e que fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. Agora preste atenção nessa parte. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. Por haver sido banido do céu depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava. E ainda mostrar misericórdia ao pecador. Nós podemos resumir dizendo que o grande conflito teve seu início com a oposição de Lúcifer à lei de Deus. Se a lei não podia ser guardada, então Deus era injusto, era um tirano e não deveria ser obedecido. E o trono do céu deveria ser tomado por alguém que iria governar melhor. Lúcifer. E não é isso que narra o profeta Isaías? Ele escreveu, Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Satanás queria tomar o trono de Deus porque achava que a lei de Deus era ruim e não podia ser obedecida. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo que me preocupa muito. Esse mesmo discurso de Satanás de que a lei de Deus não pode ser obedecida tem virado uma moda no nosso tempo. E isso é assustador. As pessoas falam assim, Ah, você não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode beber e não pode reter o dízimo. Você não pode cometer nenhum desses pecadões. Mas tem alguns pecadinhos que a gente sempre vai fazer até a volta de Jesus, até a glorificação. Então assim, falar um palavrão quando você estiver nervoso, nervoso, isso aí é da natureza humana. Uma cobiçadinha na mulher do próximo, isso é inevitável, porque não há como obedecer 100% à lei de Deus. É o que dizem muitos por aí. Mas eu quero perguntar seriamente para você, onde na Bíblia estão os pecadões que não podem ser cometidos de jeito nenhum? E onde estão os pecadinhos que são toleráveis e que a gente vai poder praticar até a volta de Jesus? Onde está na Bíblia essa classificação da lei de Deus de que uma parte nós podemos obedecer e de que outra parte é impossível de obedecer? Não existe. Isso é uma invenção de Satanás que tem sido repetida. Veja o que Ellen White escreveu sobre isso. Satanás declarou que era impossível aos filhos e filhas de Adão guardar a lei de Deus. E assim acusou Deus de falta de sabedoria e amor. Se não conseguissem guardar a lei, então haveria falha no legislador. Homens que estão sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus ao afirmarem que os homens não podem guardar a lei de Deus. Então, tome muito cuidado quando você ouvir alguém dizendo que é impossível obedecer a lei de Deus, que é normal continuar com os pecadinhos até a volta de Jesus, já que não é possível obedecer totalmente a lei de Deus. Quem fala isso está repetindo a acusação de Satanás que deu origem ao grande conflito. O ensinamento da Bíblia é totalmente diferente. Provérbios 28, 13 diz Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Precisamos confessar e abandonar todos os nossos pecados. Agora vamos avançar para o segundo tópico. Como e quando ocorreu essa peleja no céu de que fala Apocalipse 12. Muitos expositores explicam que a batalha no céu foi uma batalha de argumentos. Satanás acusava o governo de Deus e Deus rebatia as acusações como se fosse um debate entre os candidatos à presidência. Mas prestando atenção no texto bíblico, o significado é de uma batalha física, de uma guerra literal. Isso porque a palavra grega traduzida por peleja em Apocalipse 12 é polemos, que os dicionários de grego definem como guerrear, lutar. Tanto é que no sermão profético de Jesus em Mateus 24, quando ele diz assim A palavra traduzida como guerra é polemos, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus estava falando de uma guerra literal. E Apocalipse 12 usa a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 24. Portanto, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por meio de força física, por meio de uma guerra literal. Para não deixar dúvidas sobre esse ponto, vamos ver o que diz o livro História da Redenção. Satanás disse que ele mesmo e os que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que arrostaria as consequências, que nunca mais se prostaria para adorar servilmente o Filho de Deus, que Deus não perdoaria e que agora eles precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Esse texto diz que Satanás e seus aliados queriam garantir pela força a sua posição e autoridade. Mas vamos ler mais um parágrafo. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou, Estes estão comigo? Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Novamente é dito que Satanás usaria a força para defender seu lugar no céu. E Jesus também usaria sua força, porque o texto diz força contra força. A peleja no céu foi uma batalha física literal. Mas quando aconteceu essa peleja? É importante termos em mente que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu duas vezes. A primeira vez foi antes da criação do nosso mundo, quando o pecado surgiu no coração de Lúcifer pela primeira vez. A passagem que fala dessa primeira expulsão é 2 Pedro 2, 4, que diz assim, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra grega para inferno aqui é tártaro, e nós já estudamos isso aqui no canal, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Depois dessa primeira expulsão, Satanás continuou voltando ao céu, não como um morador, mas como um representante do planeta Terra. Vemos isso na história de Jó, por exemplo. Satanás comparece no concílio celestial depois de rodear a Terra. Além disso, o próprio Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, porque ele usurpou de Adão esse cargo no Jardim do Éden. Porém, houve um momento em que Satanás e seus anjos foram expulsos em definitivo do céu, não sendo aceitos mais nem como visitantes, nem como representantes da Terra. Isso aconteceu após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E é desse momento que Apocalipse 12 está falando. E isso nós conseguimos ver na música, que é cantada a partir do verso 10, para comemorar a vitória na peleja. É dito que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ora, antes da queda de Adão e Eva, não havia acusação de irmãos. Satanás passa a ser o acusador depois que o pecado entrou no nosso planeta. Então, o capítulo 12 só pode estar falando da segunda expulsão de Satanás, não da primeira. Além disso, veja o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, primeiro Jesus morre e derrama seu sangue. E por ter feito isso, Satanás é vencido na peleja. Então, essa batalha de Apocalipse 12 é a que acontece depois da morte de Jesus. Mas o que a morte de Jesus tem a ver com a vitória sobre Satanás? Apocalipse 12, verso 4, diz que o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Isso significa que o discurso de Satanás e suas acusações contra a lei de Deus pareciam fazer sentido para um número significativo de anjos. Satanás tinha um grande poder de convencimento. Porém, na cruz ficou claro para todo o universo que o projeto de Satanás era tão maligno a ponto de causar a morte do Filho de Deus. Ficou evidente que se Satanás fosse o governante do universo, tudo acabaria em destruição e morte. Apenas o governo de Deus poderia trazer harmonia e felicidade. É por isso que Paulo fala em Colossenses 2, 15 que Jesus triunfou na cruz e publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades, ou seja, os anjos caídos. É por isso que essa peleja de que fala Apocalipse 12 corresponde à segunda expulsão de Satanás do céu, quando ele não foi aceito lá sob nenhuma circunstância, nem como representante do planeta Terra. E agora, nosso terceiro tópico é uma questão muito interessante. Quem é esse Miguel que lutou contra o dragão em Apocalipse 12? Os adventistas do sétimo dia têm ensinado que Miguel é o próprio Senhor Jesus e, por causa disso, eles são acusados de serem uma seita antibíblica. Mas o que a Bíblia realmente revela sobre Miguel? Em Daniel 12, 1, Miguel é chamado de príncipe, o grande príncipe. No livro de Josué, capítulo 5, verso 15, o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué e Josué se prostra perante ele com gosto em terra. E o príncipe do exército do Senhor diz, Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, o mesmo que foi dito para Moisés quando Deus se manifestou na Sarça Ardente. Em Êxodo 3, 6, no episódio da Sarça Ardente, após a ordem de tirar as sandálias, Deus se apresenta assim para Moisés, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porém, no início do capítulo, no verso 2, é dito que foi o anjo do Senhor que apareceu numa chama de fogo no meio, da Sarça. Então, a informação que retiramos desses textos é que a palavra príncipe é usada para se referir à divindade. Da mesma forma que a palavra anjo, na expressão anjo do Senhor, também é usada para se referir à divindade. Agora, veja que interessante. Em Judas, capítulo 1, verso 9, Miguel é chamado de arcanjo, que significa chefe dos anjos. É dito que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, perceba que em Josué 5, 15, a divindade é chamada de príncipe. No livro de Daniel, Miguel também é chamado de príncipe. Em Êxodo, a divindade é chamada de anjo. No livro de Judas, Miguel também é chamado de anjo, de arcanjo, o chefe dos anjos. Mas não acaba aí. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, é dito que quando for ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Em João 5, 28, é dito que quando a voz de Jesus, o Filho do Homem, for ouvida, todos que se acham nos túmulos sairão. Também em Daniel, capítulo 12, é quando Miguel se levanta, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então perceba que a obra da ressurreição efetuada por Cristo é a obra da ressurreição efetuada pelo arcanjo Miguel, pois são a mesma pessoa. E nós poderíamos descer ainda mais fundo nessa identificação de Miguel com Jesus, examinando o significado do nome hebraico. O nome Miguel, na verdade, é uma pergunta em hebraico. Miguel significa quem é como Deus? Veja que interessante. Em Isaías 14, 14, Lúcifer quis ser como Deus. Ele declarou, Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Lúcifer era apenas criatura. Ele jamais poderia ser como Deus. Mas há um que é verdadeiramente como Deus, que está em unidade com Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Ele declarou, Eu e o Pai somos um. E a epístola aos hebreus ainda diz que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Portanto, diante da pergunta que significa o nome Miguel, quem é como Deus? A resposta é Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Com base em todos esses elementos estudiosos da Bíblia que antecederam em séculos os adventistas, já ensinavam que Miguel é um título para o Senhor Jesus quando ele está em confronto com Satanás. Podemos citar João Calvino, Matthew Henry, John Wesley, Charles Spurgeon, como teólogos representantes dessa linha de pensamento. Todos eles pregavam e escreviam defendendo a interpretação que nós acabamos de apresentar, que Miguel é um título para o Senhor Jesus quando ele está em confronto com Satanás. Tudo bem? Agora vamos para a nossa quarta questão, que é da maior importância. Se Deus, que tem onisciência, já sabia quais seriam os resultados desastrosos da rebelião de Satanás, por que ele permitiu que esse conflito, que já dura seis mil anos, se prolongasse tanto? Por que Deus não mandou um raio flamejante e incinerou Satanás logo no início? Jesus não nos deixou em dúvida quanto a isso. Ele contou a parábola do joio de Mateus capítulo 13 para explicar esse assunto. Um fazendeiro plantou trigo no seu campo, mas na escuridão da noite veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. O joio e o trigo são extremamente parecidos no início do seu desenvolvimento. É preciso ser um agricultor experiente para saber separar um do outro. As diferenças começam a ficar mais evidentes quando o fruto é formado, quando a espiga é produzida. É por isso que, na parábola, os trabalhadores da fazenda só notaram a presença do joio quando a erva cresceu e produziu fruto. E então foram para o patrão perguntar, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Qual é a interpretação da história? O dono da casa, o patrão, o fazendeiro, é Deus. Ele só criou coisas boas. A presença de uma erva daninha que prejudica as plantas boas, a presença do mal no universo perfeito, criado por um Deus bom, só pode ser explicado como obra do inimigo de Deus, o diabo. Mas a parábola continua. Os servos perguntam ao patrão, o Senhor quer que arranquemos o joio? E a resposta é não. Existe o risco de que, ao separar o joio, o trigo também seja arrancado com ele, porque as raízes estão muito próximas umas das outras. E as palavras finais são, deixai-os crescer juntos, o trigo e o joio, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que isso significa? Deus poderia ter destruído Satanás imediatamente no início da rebelião? Não. Poderia. Deus poderia, com um piscar de olhos, fulminar Lúcifer, antes que ele trouxesse pecado a este mundo? Sim. E quanto sofrimento seria evitado? Mas por que Deus não fez isso? Por que ele deixou a rebelião se desenvolver e o pecado se multiplicar? Porque a diferença entre o trigo e o joio só fica clara quando eles produzem fruto, quando a espiga é produzida. Portanto, era necessário deixar que os frutos, as obras e os resultados da rebelião de Satanás se desenvolvessem completamente para que todos pudessem ver a verdadeira natureza e a tendência daquelas obras. Apocalipse 12, verso 4, diz que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Isso significa que para uma quantidade grande de anjos, a proposta de Satanás era tão boa ou até melhor que a proposta de Deus. Se Deus destruísse Satanás de imediato, esses muitos simpatizantes da rebelião não teriam percebido o amor e a justiça de Deus, mas veriam a Deus como um ditador que destrói quem pensa diferente. E para sempre haveria uma dúvida. Será que Lúcifer não estava realmente certo? E muitos teriam servido a Deus por temor e não por amor. O trigo seria arrancado junto com o joio e se perderiam muitos seres leais. Mas como para Deus só interessa a fidelidade que brota da convicção de que ele é benevolente e amoroso, Deus permite que os resultados desastrosos do pecado se desenvolvam para que nenhuma de suas criaturas tenha dúvidas de qual é o melhor caminho. Após seis mil anos de pecado, já deu para ver que a proposta de Satanás só trouxe dor, sofrimento e morte. Está claro para todo o universo que a harmonia só pode existir com obediência à lei de Deus. E é por isso que em breve, no tempo da colheita, o joio, aqueles que escolherem o partido de Satanás, irão para o fogo, mas o trigo, aqueles que escolherem a submissão a Jesus, serão guardados no celeiro de Deus, no céu. Portanto, perceba que é o caráter de Deus que está em jogo no grande conflito. Deus é justo ou injusto? Ele é um tirano ou um Deus de amor? Você sabia que nós, vivendo aqui neste mundo, podemos também atuar no grande conflito, lutando em favor do partido de Deus e do Exército de Cristo? É claro que nós fazemos isso pela pregação do Evangelho, mas há um aspecto da sua contribuição no grande conflito que é muito individual e particular. Eu estou me referindo às palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse assim, Esse texto diz que Deus é glorificado por nossas boas obras. E o que são as boas obras? É manifestar amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Quando as pessoas veem essas características reproduzidas no nosso modo de viver, Deus, o Pai, é glorificado. Sabe por quê? Porque a transformação do caráter dos seguidores de Cristo é uma evidência, é uma prova de que o caminho proposto por Deus funciona e que a lei de Deus pode ser obedecida mesmo em um mundo de pecado. E Satanás se rebelou exatamente contra isso, contra os princípios da lei de Deus, contra o modo de viver existente no céu, que era exatamente um modo de viver baseado nessas características que nós citamos. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós contrariamos a acusação de Satanás, produzindo pela graça de Deus boas obras neste mundo de pecado, nós estamos proclamando para todo o universo que a acusação de Satanás é falsa e que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Portanto, perceba que eu e você somos chamados a participar ativamente nessa luta do grande conflito, não pegando em armas, porque essa parte da guerra já aconteceu no céu, mas vivendo uma vida justa e íntegra neste mundo. E no livro Parábolas de Jesus está escrito o seguinte, O Senhor deseja refutar, por meio de seu povo, as acusações do diabo, mostrando os resultados da obediência a justos princípios. Esse é o chamado para você hoje, obediência aos justos princípios da lei de Deus. Você é chamado para viver uma vida justa, íntegra, irrepreensível, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta como é a nossa. Mas talvez você me fale assim, Eu já tentei, eu já procurei fazer o que é correto, mas eu sempre caio porque eu sou muito fraco. Então eu respondo a você com as palavras de Jesus, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você é fraco e padece com suas fraquezas morais, é exatamente para você que Jesus quer oferecer poder. Você está lutando contra cigarro, álcool, drogas, Jesus te dá poder para vencer as fraquezas. Você está viciado em pornografia? Você comete adultério mental ao cobiçar o corpo de uma pessoa que não é seu cônjuge? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas. Você tem sido dominado pelo vício da masturbação? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas. Você é um mentiroso quanto mais? Conta mentiras de forma compulsiva? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas. Você é dominado pelo apetite? É controlado pela comida? E come o que sabe que não deveria comer? A boa notícia é que Jesus te dá poder para vencer as fraquezas. Você tem um temperamento forte? Fica muito bravo? Perde o controle? Fala o que não deveria ter falado? E toma atitudes imprudentes só porque estava irritado? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas. Você não precisa lutar contra as suas fraquezas usando apenas a sua força, que é muito pequena, muito frágil. Você pode apelar para Jesus e pedir o poder dele na luta contra as tentações de Satanás. E pedir a ajuda do braço forte de Jesus no seu grande conflito particular. Ele é o arcanjo Miguel, o chefe do exército dos céus. Ele já venceu o dragão, já venceu o Satanás, e pode fazer você vencer o diabo, as tentações, os vícios e o pecado. E sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Veja essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Esse texto é uma promessa que dá a cada um de nós uma dupla garantia. Em primeiro lugar, Deus permite que venham sobre nós apenas tentações que sejam compatíveis com as nossas forças. Além disso, ele diz que juntamente com a tentação virá também o livramento para que nós possamos suportar. Então Deus já providenciou todos os meios para que nós pudéssemos ser vitoriosos naquela parcela do grande conflito que envolve a nossa vida particular. O que cabe para nós agora é manifestar esforço e disciplina na vida espiritual. Porque o apóstolo Paulo disse que todo atleta se domina em tudo. E nós precisamos dessa firmeza, nós precisamos dessa mesma constância, porque estamos buscando como prêmio a coroa da vida eterna. E é por isso que Paulo acrescenta, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E o apelo que eu quero fazer para você hoje é exatamente esse. Manifestar firmeza, garra, perseverança na caminhada espiritual. O grande conflito está perto de terminar. E se você ficar firme, estará entre aqueles vitoriosos de que fala o capítulo 12 de Apocalipse. Aqueles que mesmo em face da morte não amaram a própria vida, mas escolheram obedecer a Jesus custe o que custar. Que esse também seja o seu propósito. Dedique-se ao estudo da Bíblia, à leitura dos testemunhos, à oração, ao jejum. Ore pedindo forças para vencer as suas fraquezas e você obterá a vitória em Jesus. Que Deus o abençoe, fique na paz e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto